Hello ladies, bom, hoje estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal que é um vlog barro rotina da tarde que eu vou ir no médico, só da abertura Bom gente, hoje o vídeo começa, não se esquece, ontem à noite apareceu umas manchinhas na minha barriga, de novo, que eu acho, para não perder nenhum vídeo, bora! Eu achei meio estranho e antes de ontem eu estava sentindo, estava me sentindo meio mole meio cansada, mas eu pensava que era por causa do basquete então para a gente não ter certeza de uma coisa, já que a gente não é médico, a gente está indo para uma consulta para ela ver, provavelmente é virose, acho que a minha única possibilidade é virose só enfim, e talvez ela peça algum exame, não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã, mas enfim então eu espero que vocês gostem desse vídeo, vou ver se eu vou filmar o máximo possível daqui e lá vou tentar filmar no consultório, porque a pediatra é irmã da minha avó irmã já, ela é amiga da minha avó, então vai ser de boa para filmar, eu espero e o meu look é um vestidinho normal e uma sandalinha, melhor isso um look normal, bem confortável e o que ela provavelmente vai fazer, ela vai fazer perguntas, que eu odeio a parte das perguntas gente, que eu fico toda nervosa mas enfim, vai examinar o ouvido, a garganta provavelmente, o olho, o olho não, não sei mas sei lá o que ela vai fazer gente, eu não sou médica para saber então, chegando lá, chegando lá não, quando eu estiver no carro, que daqui uns 10 minutos a gente já vai sair quando eu estiver no carro, eu filmo para vocês, beijo e eu estou aqui no carro, e eu não sei se é tão perto, ou se é longe, eu acho que não é longe, lógico, mas enfim acho que daqui uns 15 minutos, uns 10 minutos a gente chega lá são 3h16 e aí a nossa consulta é 3h30 então, já já a gente chega lá bom gente, já cheguei aqui na clínica e eu estou esperando daqui uns 5 minutos e já vou entrar eu estou falando baixo porque tem gente aqui estou meio nervosa mas ok, né eu já saí do dentista já dá a consulta e eu vou explicar mais ou menos, resumidamente, o que ela falou bom, ignora o meu cabelo, que ele está bem feio quando a gente entrou, ela examinou eu fiz até um videozinho para vocês aí ela examinou o ouvido, esses negócios básicos a garganta botou os para baixo do lado aqui para colocar o coração enfim, esses negócios aí básicos depois ela veio me examinar aqui aí tinha dois, como é que se chama? dois gandulozinhos dois gandulozinhos gandulozinhos que... é... e no final ela disse que provavelmente eu tenho rubéola que faz sentido com os gandulozinhos faz sentido com as manchas que por sinal eu estou no meu braço eu estou na minha barriga perna, na perna tem pouco, mas tem ela disse que é rubéola mas gente, porém, eu sou vacinada contra a rubéola por isso que ela disse que, por causa aqui em julho teve uma febre já, uma... todo mundo estava pegando rubéola pelo menos aqui em Belém não sei se nas outras unidades estavam mas aqui em Belém todo mundo estava se vacinando e eu era vacinada até os quatro anos só que eu tinha que ter tomado reforço dos doze anos eu nem sabia olha que legal mas já que eu já tinha tomado a de doze meses que é de um ano e a de quatro anos a rubéola está fraca graças ao bom senhor graças a Deus mas eu tinha que ter tomado reforço de doze anos assim que eu fiz esses doze anos eu tinha que ter tomado mas agora que eu estou com a rubéola já talvez rubéola ela acha que é rubéola por isso que eu vou fazer o exame de sangue amanhã gente, desculpa se está tremendo por isso que eu vou fazer o exame de sangue amanhã para conferir conferir não confirmar se é rubéola ou pode ser sarampo ou pode ser dengue ou pode ser zika a gente não sabe direito mas o que ela disse que tem 90% de ser é rubéola e o que eu estava falando? é só isso só e agora a gente está indo para uma loja de capinhas para eu comprar umas duas capinhas para mim e eu vou mostrar lá para vocês algumas coisas que tem lá e quando eu chegar lá eu filmo mais para vocês e também quando eu chegar em casa né beijo gente, eu já fui nessa loja não tinha muita capa boa e elas não eram baratas então eu nem filmei para vocês agora a gente está indo lá no shopping numa lojinha e só marcar que tenha capinhas mais capinhas né e talvez eu lanche lá ou sei lá vou comer tenho certeza que eu estou com fome então é bom dia já daqui a pouquinho quando eu chegar lá porque é no térreo a lojinha então quando eu chegar lá eu mostro para vocês beijo bom gente eu não consegui comprar nenhuma capinha mas porque não tinha nenhuma legal que eu achei tipo legal até bonita então agora eu estou aqui já no carro e eu vou comer essas esfirras porque eu estou com muita fome e lá em casa eu filmo melhor para vocês eu conto mais como foi a consulta filmo mais conto enfim eu vou falar mais para vocês mas olha está com uma cara boa eu estou morrendo de fome então eu já vou devorar bom gente eu já cheguei em casa e agora eu estou muito afimado para vocês tipo eu já tinha chegado em casa há muito tempo é bom gente e olha eu fiz antes antes ela era butter antes ela era fluffy agora ela está butter gente ela tipo não estica praticamente quer dizer ai estou muito bonita pera ela está esticando demais tipo muito 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 só que ela ela como é que se fala ela não faz muita bolha e o que mais ela também não é muito click agora essa daqui olha que eu fiz hoje ela é muito click tipo muito click e ela não estica tanto só quando a gente estica de vaga opa muito não faz muita bolha e e como é que se fala não é muito click ó ela é mais tipo vou passar nessa daqui essa daqui é bem mais essa daqui eu fiz hoje ela está bem fluffy e essa daqui não está valendo bolha essa daqui está bem gelada essa daqui está bem durinha e bom gente agora eu vou virar a câmera e trazer pera eu já cheguei lá do médico faz um bom tempo e eu parei no shopping e comprei e não comprei nenhuma capinha porque eu não achei nenhuma que eu achei bonita assim e tal então eu acabei não comprando mas no outro dia quando eu puder já saí eu vou comprar capinhas e vou fazer o vídeo capinhas do iPhone X tá e outra coisa vou falar nisso de médico e tals eu não vou poder ir pra escola por 5 dias já que hoje é ia ser legal se eu não estivesse do mundo né e eu só ia poder ir pra escola na outra segunda mas enfim eu não vou poder sair de casa por 5 dias então só vou poder sair daqui de casa terça terça-feira e é o único dia que eu vou poder ir pra escola daqui até lá né e eu tô feliz tô porque eu não vou pra escola né mas eu ainda tenho uns trabalhos pra fazer trabalhos não tenho um trabalho pra fazer ainda hoje eu só vou digitalizar e mandar pro e-mail da minha amiga porque já que não tô lá né enfim e eu tô feliz eu tô feliz porque eu vou faltar aula mas eu não tô feliz porque eu tô doente gente de verdade eu não gosto de ficar doente eu não gosto de faltar aula quando eu tô doente de verdade de verdade ter é igual mano ela tá esticando ainda muito graças a Deus agora tá virando um branco mano que top ela tá virando um branco mano ela ficou branco agora ela tá mais click né ela continua sendo uma butter graças a Deus e essa daqui que não dilucou a outra ainda tá muito click e faz muita bolha olha gente acho que dá pra ver melhor de como ela é ó ela é um tipo tá quase um branco mas tá um bege e essa daqui como eu falei eu dei o nome de Spider-Man imagina se a gente se eu misturasse essas duas mas eu não quero misturar porque senão vai acabar muito rápido e eu não vou ter eu só vou ter um slime pra mexer já que agora vou ter que esperar comprar tipo uma de barbear né mas sério gente eu não sei quanto ficou melhor das duas de verdade essa tá muito boa e eu tinha feito ela ontem ela tá tipo muito 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 boa eu tô amando ela e ela vai ficar nesse potinho aqui olha que ela tinha um pouco azude se amanhã ela amanecer dura gente eu vou colocar abaixo de dente e é nóis se alguma aparecer mole eu coloco talco essa daqui tem bem chance de ficar mole amanhã então se ela ficar mole eu coloco talco e é nóis acho que foi o talco porque ontem eu coloquei talco nela acho que foi o talco que deixou ela mais é butter então eu gostei de colocar talco foi dica de vocês hein tá meu glitter acabou a minha espuma de mavia também mas ainda tem dois corantes ali pasta de dente ah não tem três corantes pasta de dente essa tigela pra eu fazer essa tampinha pra eu colocar a colher aqui que eu não posso achar que tem lápis aqui cheio de slime pra você que não gosta de slime melequento bem slime mesmo essa tá ótima tipo muito ótima então eu adorei ela e eu também gostei dessa daqui que tá bem fluffy e ela tá bem grande né gente olha ela fica bobogã ainda não fez muito bobogã aqui tem aqui a tampa dessa e é isso gente tenho dois slimes até agora e quando tiver mais espuma de barbear eu faço mais ou eu faço mais butter sei lá bom gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog se vocês gostaram não se esquece de clicar muito no like se inscrever no canal se você não for inscrito ativar o sininho e deixar notificações pra não perder nenhum vídeo e eu sou a Duda Guedes um grande beijo e tchau amo vocês e aí e aí e aí e aí